E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Nessa vídeo-aula vamos fazer aqui questão 14 até a 26 aí do caderno. Caderno não, isso aqui é prova, é avaliação diagnóstica de entrada aí. O número dessa prova aqui eu já esqueci já, mas tá aí na capa na descrição também. Tamo junto, hein? Um gerente comprou... Vamos começar aqui a bagaça. Um gerente comprou certa quantidade de caneta para distribuir aos funcionários da loja Matriz. Onde trabalhava, além de distribuí-las para outras 3 lojas filiais que gerenciava. Ao todo ele comprou 2 caixas com 18 canetas. Vamos grifar esses negócios aqui. São 3 lojas filiais mais a Matriz, né? Então são 4, né? 2 caixas de caneta com 18 canetas azuis cada. E uma caixa contendo 20 canetas com 20 canetas vermelhas. Esse gerente separou 12 canetas azuis para a loja Matriz. E o restante das canetas azuis foram distribuídas igualmente. Entre as 3 filiais. Cada uma das lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. De acordo com essas informações, ao todo, cada loja filial dessa empresa recebeu quantas canetas? Já me perdi todo, mano. Então tem que ir com calma. São 4 lojas, certo? Canetas azuis nós temos 18. Ele separou. Então aqui o objetivo aqui não é nem matemática. O objetivo aqui é para você conseguir ler, interpretar e guardar, memorizar as informações de um texto. Informações explícitas. Então é português isso aqui. Então você tem aqui 18 canetas azuis, certo? Ele separou aqui 12. 12, 12 dá para a matriz, certo? Então essa não está disponível para as lojas, para as filiais. O que importa aqui é que cada filial recebeu quanto. Então vamos fazer a continha aqui. Tinha 18. Separou 12 para a matriz, sobrou quanto? Sobrou 6. Certo? Então só tem 6 azuis. É assim que você escreve o... É assim, né? Azuis. Legal. Agora, o que mais? O restante das canetas foram... Das azuis foram distribuídas igualmente entre as 3 filiais. Então cada filial recebeu o quê? 6 dividido por 3. Cada filial recebeu duas canetas azuis. Caneta azul. Azul caneta. Duas canetas azuis cada filial. O que mais? Cada uma das filiais recebeu também 5 canetas vermelhas. Cada filial recebeu 5 canetas... Oxe. Cada uma recebeu duas canetas azul. Mais 5 canetas vermelhas. 7 canetas. Não é isso, não? Vou até colocar de vermelha aqui, ó. Mais 5 vermelhas. Na minha conta deu 7. Na sua deu quanto? Então 20 canetas cada. Agora, se a gente separou 12 canetas para a matriz e o restante das canetas distribuiu igualmente entre as 3 filiais. Cada uma das 4 lojas, lembra? 3 filiais mais uma matriz. Cada uma das 4 lojas também recebeu 5 canetas vermelhas. De acordo com essas informações, ao todo, cada loja filial dessa empresa recebeu quantas canetas? É, o problema é mais para confundir do que para 7, né? 5 canetas vermelhas mais duas azul nas filiais. Um condomínio possui um reservatório de água com capacidade de 15 mil litros e está instalando um segundo reservatório que possui volume interno de 8 metros cúbicos. Vamos dar uma grifada aí que eu gosto de abcicar, mano. Tem que abcicar o bagulho para as informações saltarem na mente. Que vai ficar como? Soltar os olhos aí, ó. Depois de instalado esse segundo reservatório, quantos litros de água poderão ser armazenados ao todo nos reservatórios desse condomínio? Então o segundo reservatório possui volume interno de 8 metros cúbicos. Então nós temos que somar 8 metros cúbicos com 15 mil litros de água. Lembrando que a relação entre metro cúbico e litros é a seguinte, ó. 1 metro cúbico equivale a mil litros. Portanto, se nós temos aqui, ó. Ele quer a resposta em quanto? Em litro. A resposta é em litro, está vendo? Então a gente tem que transformar esse aqui, ó. Metro cúbicos em litros. Então nós temos 8 metros cúbicos equivalem a 8 mil litros de água. Então, se já tinha 15 mil no primeiro com mais 8 mil no segundo reservatório, total quanto? É adiçãozinha aí, salvando a vida aí, ó. 15 com mais 8 dá quanto, hein? 5 com mais 8 dá 13. 13 vai 1. 1, 2. 23 mil litros aí, ó. Alternativa D. Um centro comercial tem 3 andares e um total de 300 lojas. Total de lojas, ó. 300. Quantos andares? 3 andares. No segundo andar existe o dobro da quantidade de lojas do terceiro andar. E no primeiro existem 20 lojas a mais que no segundo. Então você perceba que a quantidade de lojas por andar está em função da quantidade de lojas do terceiro andar, que não sabemos quantas são. Portanto, nós vamos chamar de X, tá? Então aqui, ó. X lojas no terceiro andar, com mais o dobro no segundo andar, com mais, atenção agora, ó. 20 lojas a mais que o segundo andar. Então é 2X mais 20, tá? E o total, 300 lojas. Então é isso. A dificuldade nossa era só essa aqui, montar a equação, certo? Depois que montou já era. Perceba que você tem aqui, ó. X aqui, X aqui, X aqui, junta tudo. São 1 mais 4 dá 5X no total. Com mais... Aliás, vamos passar esse 20 para o outro lado já, ó. Do outro lado nós tínhamos 300 e veio 20, ficou negativo desse lado aqui. Então nós temos aqui, ó, 5X que é igual a 320. Portanto, ó, X é igual a quanto? X é igual a 320 dividido por 5. É a mesma coisa que você dividir por 10 e multiplicar por 2, tá? Então, ó, o 5 vai passar dividindo 320. Então, de novo, 320 dividido por 5, você divide por 10, vai dar 32. Você multiplica por 2, vai dar 64. Então, ó, no terceiro andar nós temos 64 lojas, tá? E no primeiro andar? No primeiro andar, no primeiro andar, cadê? No primeiro andar é aqui, ó. 2X mais 20, tá? Então, aqui no primeiro andar, coloca aqui, ó. Primeiro andar. Nós temos 2x64 com mais 20, que vai dar quanto? 128 com mais 20, dá 148 lojas no primeiro andar, alternativa D. Uma agência de propaganda foi contratada para fazer um cartaz de divulgação do lançamento de um perfume que será impresso em uma lona. O cartaz criado tem um formato retangular. Suas medidas estão indicadas no desenho abaixo. Quantos metros quadrados de lona, no mínimo, serão necessários para impressão desse cartaz? Ó, aqui é questãozinha bem fácil, né, mano? Aproveita aí que a questão é fácil, já se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o joinha, falou? A área de um retângulo, base vezes a altura. Então, a área aqui vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Nossa, essa é muito fácil, hein? Mais quadrados. Alternativa B, quanto mais quadrados de lona, no mínimo. Então, no mínimo aí, né, do tamanho do cartaz, né? O cartaz criado em formato retangular, suas medidas aqui, ó. Observe a expressão apresentada abaixo. Menos 80, mais menos 14, mais 28. O resultado dessa expressão é... Então, aqui, ó, adição de números inteiros. Como que funciona? Você vai ter aqui, ó, menos 80. Observa que nós temos aqui uma regra de sinal, ó. Mais com menos, separado aqui com parênteses, então vai ficar negativo. Sinais opostos, dá negativo, tá? Então, é menos 14 com mais 28. Vamos somar os negativos aqui, ó, esses dois, certo? E vai dar aqui, ó, menos 80 com menos 14, vai dar menos 94, certo? Você juntou aqui os negativos com mais 28. Aqui você tem que subtrair, ó. Você está devendo 94, vai pagar 28, vai continuar devendo quanto? Vai continuar devendo... É... 60 e... 66, não é isso? 66, negativo. Alternativa D. Menos 66. Leandro está participando de um jogo em um programa de televisão. Nesse jogo, um quadro com 10 números é apresentado aos participantes, sendo que cada um desses números corresponde a um desenho. No quadro apresentado para Leandro, alguns desenhos já estavam visíveis. E dois dos 10 números correspondem a desenhos de frutas. Observe abaixo o quadro apresentado para Leandro nesse jogo. Para ganhar esse jogo, Leandro precisa escolher, dentre os números restantes, o número que corresponde ao desenho de uma fruta, com apenas uma tentativa. Qual é a probabilidade de Leandro ganhar esse jogo? Então, ele tem apenas uma tentativa, hein? Uma tentativa, num total de quantas possíveis aqui, ó. Então, já tem dois aqui, ó. Nenhum desses é fruta, né? Então, ele tem... Pode ser qualquer um desses aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um em sete chances de ele ganhar aqui. Alternativa A. Arlete comprou uma barra de chocolate. Ela utilizou 3 quintos dessa barra para fazer um ovo de Páscoa. E da quantidade que sobrou, ela utilizou meio para fazer um bolo. Qual foi a fração dessa barra de chocolate que a Arlete utilizou para fazer esse bolo? Então, aqui ela comprou uma barra de chocolate, certo? Então, a barra de chocolate, ela dividiu, ó, em cinco partes. Lembra? Parte toda, né? Então, ela pegou o chocolate, ó, e dividiu em cinco partes. Tá aqui, ó. Pegou o chocolate, dividiu em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Ela pegou três partes desse chocolate aí, ó. Pegou três partes do chocolate. Para fazer o quê? Para fazer o ovo de Páscoa. Tá aqui, ó. Três partes, certo? Ou seja, três partes de cinco. Beleza? Sobrou quanto? Sobrou exatamente dois quintos, tá? Então, com esses dois quintos aí, ela pegou os dois quintos. E pegou metade desses dois quintos. Quanto que é? Metade de dois quintos é o quê? Vou multiplicar por meio, ó. Metade de alguma coisa, você multiplica por meio. Então, você tem aqui, ó. Duas vezes um, dois. Duas vezes cinco, dez. Então, é dois décimos. Dois décimos é o que ela pegou para fazer o bolo. Alternativa A. Em um sorteio foram distribuídos números para os participantes, de maneira que, inicialmente, a probabilidade de um número sorteado ser menor do que 100 é 3 quartos. Qual é a probabilidade inicial de se obter, nesse sorteio, um número maior ou igual a 100? Então, ó, a probabilidade de ocorrer menor que 100, de ocorrer o número menor que 100, é igual a 3 quartos, certo? Significa aqui, ó, que a probabilidade de ocorrer alguma coisa que não seja isso aqui é o que sobra, né? Então, por exemplo, a probabilidade de ocorrer o número maior ou igual a 100 vai ser igual a 1 menos 3 quartos, porque são probabilidades complementares, tá? Ou ocorre menor ou ocorre maior ou igual, tá? Então, aqui vai ficar 1 menos maior ou igual a 100, né? 1 menos 3 quartos é a mesma coisa que 4 quartos menos 3 quartos. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 quarto. Então, sobrou 1 quarto aí, alternativa A. A soma das idades de Cristina e Saulo é 34. Então, a idade de Cristina, chama de x, Saulo chama de y. x mais y é igual a 34, beleza? Sendo que a idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina. Ou seja, y é igual a 3 vezes x. y é igual a 3 vezes x, alternativa B. x mais y é igual a 34 e y é igual ao triplo de x. Uma escola será reformada e terá chão do pátio substituído por piso cerâmica. De acordo com esse desenho, qual é a quantidade mínima de pisos de cerâmica que deverá ser comprada para a realização dessa reforma? Então, temos que descobrir aqui a área. Então, vamos dividir essa parte aqui em dois retângulos. Então, aqui vai ser 9 menos 5 dá 4. Então, aqui é 4 por 4 dá 16, essa área aqui. 4 vezes 4 dá 16. Aqui é 5 por 15. 5 vezes 15 dá 75, né? 5 vezes 15 dá 75. 25 é igual 2. 5, 7. 75 mais 16. 75 mais 16 vai dar uma área total aqui de 11. Vai um 91 metros quadrados. Então, tem que comprar 91 metros quadrados de piso alternativa D. Um grupo de funcionários de uma empresa resolveu comprar um presente de R$120 para o seu coordenador. Eles combinaram que dividiriam esse valor igualmente entre eles. No dia em que foram recolher o dinheiro, mais 5 funcionários resolveram participar do rateio. O valor a ser pago do funcionário diminuiu aqui R$2. Quantos funcionários devem pagar pelo presente desse diretor? Bom, do diretor eu não sei porque ele está perguntando do coordenador. Então, eu simplesmente não vou poder resolver essa pergunta aqui, mano. Não, eu estou zoando, mas o cara viajou, né? Era coordenador ou virou diretor? Enfim, então, vamos montar aqui R$120. Vamos dividir para X funcionários. Vai dar quantos para cada um? Y para cada um. Depois, no outro dia, R$120. X mais 5 funcionários que resolveu participar do rateio. Então, vai dar Y, que é o preço que cada um ia pagar, menos R$2, porque diminuiu R$2. Aqui, o que dá para a gente fazer aqui? Vamos pegar o R$120. R$120 é igual a X vezes Y. R$120 é igual a X vezes Y. Aqui na segunda, também nós temos R$120, não tem? Então, R$120, que é igual a X mais 5, que multiplica o quê? Y menos 2. O que dá para fazer aqui? Dá para igualar essas duas aqui. Vamos igualar. Primeiro, vamos aplicar a distributiva aqui. Vai dar assim, X vezes Y menos 2X, certo? Agora, mais 5Y menos 10. Beleza? Então, vamos desigualar. Isso aqui tudo é R$120, então, vai ficar assim. XY, que é igual a XY menos 2X mais 5Y menos 10. XY aqui, XY aqui, cancela. Então, nós temos o seguinte. Nós vamos ter menos 2... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. 2X, que é igual a 5Y menos 10, tá? Então, passou o 2X para o outro lado. Ficou 2X igual a 5Y menos 10. Portanto, o X é igual a 5Y menos 10 dividido por 2. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou isolar o Y, que é melhor, né? Mas o Y já está isolado ali. Vou isolar o Y nessa nova configuração aqui, tá? Vou ver se ajuda alguma coisa. Esse sistema aqui está ficando mais complicado do que eu imaginei. Ó, 5Y vai ficar aqui e o resto vai para o outro lado. Vai ficar 2X com mais 10, certo? Isolou o Y aí, ó. O Y vai ficar como? O Y vai ficar igual a 2X mais 10 dividido por 5, tá? Esse é o Y aqui, ó. Beleza? Vamos substituir esse valor de Y aonde? Deixa eu ver. Onde que eu vou substituir essa porra? O valor do Y aqui? Eu vou substituir aqui nesse daqui, ó. Nessa primeira aqui, tá bom? Então, vamos lá para outra página aqui, em branco. Deixa eu pôr outra página aqui. É de 5X mais 10, tá? Então, vamos fazer isso daí, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 120 dividido por X, que é igual a Y, certo? E nós vimos ali que o Y é igual a 2X mais 10 dividido por 5, beleza? Pronto. Bom, substituindo, então, nós temos aqui, ó. 120 dividido por X vai ser igual a 2X mais 10 dividido por 5. Resolvendo isso daí, nós teremos aqui, ó. 120 que multiplica 5, que vai ser igual a X, que multiplica 2X mais 10, tá? Então, é um sistema de equações do segundo grau, ó. Aqui vai dar 600, não é isso? É igual a 2X quadrado mais 10X. Organizando tudo aí, nós temos 2X quadrado mais 10X menos 600. Isso aqui é igual a zero. Aí, sem calcular o delta aí, tudo aquelas passadas lá, né, mano? Some produto aqui, eu não estou sabendo identificar por some produto, porque não dá, né, para saber, né? Então, vamos calcular o delta. Na verdade, vamos dividir tudo por 2. Aí dá alguma coisa aqui, né, mano? Dividir tudo por 2, eu vou dar 300. Não, deixa que... Calcular o delta. Delta é igual a 100 menos 4 vezes 2, dá 8, vezes 6, 4.800, não é isso? 4.800 positivo. Então, o delta deu 4.900, ou seja, a raiz de delta vai ser 70, 70 vezes 70, né? Isso aí. Então, nós temos que o X vai ser igual a... Que complicado, hein, esse problema, hein? Menos B, ou seja, menos 10, mais ou menos 70, dividido por 2 vezes A, que é 4. Daqui vai sair 2X, né? O que nos interessa é o positivo. Então, vamos calcular só o positivo aqui, ó. Menos 10 com mais 70 dá 60. 60 dividido por 4 vai dar 15. Portanto, ó, uma das raízes aqui que a gente quer, ó, vou colocar aqui embaixo que eu tô na frente, né? Então, o X aqui deu 60 por 4, que dá 15. Então, 15 é X, tá? Mas na nova configuração, ó, entrou mais 5 funcionários. Então, é 15 mais 5, que dá 20, alternativa B. Nossa, que trampo. Matheus é professor de matemática e criou um jogo de cartas, cujo objetivo é juntar os trios de cartas que apresentam operações com os mesmos resultados. Para explicar o funcionamento desse jogo, Matheus utilizou uma carta exemplo e outras 4 cartas conforme é apresado abaixo. Dentre as 4 cartas utilizadas por Matheus, quais delas formam com a carta exemplo ou trio de cartas que representam operações com o mesmo resultado? Então, ó, raiz de 256, se você não souber de cor, você pode fazer o quê? Você pode decompor aqui, ó, fatores primos, ó, decomposição de 2.256, vai dar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava, isso aqui é raiz de 2 elevado à oitava, tá? Mesma coisa aqui, 2 elevado à quarta, que é a mesma coisa aqui, 32, não, 32 não, 3 elevado à quarta é 16, né? Então, raiz de 256 é 16, beleza. Agora, aqui nós temos, ó, 8 dividido por 2 dá 4. Aqui, 2 elevado à oitava é 256. Aqui, mantém a base e soma os expoentes, então, isso aqui é 2 à quarta, e 2 à quarta é 16. Opa, isso aqui, beleza. Aqui, mantém a base e multiplica os expoentes, então, aqui vai dar 2 à quarta também. Então, 3 e 4 alternativa aí. Para finalizar aqui, ó, Henrique é professor de geometria e fez algumas demonstrações a partir de um triângulo construído por ele. A figura abaixo representa o triângulo JKL, desenhado por Henrique, iniciou, não sei o que lá. A partir das figuras, Henrique escreveu 4 sentenças sobre relações. Observe abaixo as sentenças feitas por Henrique. Quais dessas sentenças feitas por Henrique eram verdadeiras? Então, vamos lá, aqui para facilitar, ó, vou desenhar aqui um pequenininho, um triângulo pequenininho, retângulo, que vai ser esse daqui, ó. Aqui tem o beta, aqui nós temos o alfa, aqui é o retângulo, aqui vai ser o H, aqui vai ser o J, aqui é o K. E depois vou desenhar o médio também, ó, desenhar o médio, tem o médio aqui, que é o seguinte. O médio vai ser H aqui, aqui é o L, e aqui em cima vai ser o J, certo? Retângulo aqui, ó, aqui no J é o beta, aqui é o alfa. Beleza? E também tem o grandão aqui, ó, deixa eu desenhar o grandão aqui também, que não sei se vai precisar, mas eu vou desenhar o grandão. O grandão é esse daqui, ó, que está desenhado aí, ó, aqui no retângulo é o J, aqui em cima é o K, e aqui na ponta é o L, certo? Para eles ficarem todos na mesma posição, beleza? Agora vamos mudar as razões, ó. Aqui nós temos K², Q², né? Então, o Q aqui é esse cateto aqui, ó. Deixa eu colocar as medidas aqui também. Deixa eu colocar de vermelho para destacar. Então, aqui no grandão nós temos o Q, aqui nós temos a hipotenusa, e aqui nós temos a altura R. Aqui no pequenininho nós temos a hipotenusa R, aqui o N, e aqui é o... Essa medida aqui, que não tem nome, né? Vai chamar de H. Vai chamar de H, né? Bom, aqui no médio nós temos o M, aqui nós temos o H, que não tem nome, e aqui a hipotenusa, que é Q. Pronto, agora dá para montar sossegado. Então, montar as razões aqui com os lados, hein? Então, Q, tem que usar o Q duas vezes, ó. Então, vamos usar aqui, ó, no médio. Q, que a hipotenusa desse está para a hipotenusa do grandão, que é o S, assim como a hipotenusa desse, que é o S, está para... Pera aí. Peguei a hipotenusa desse com a hipotenusa desse, certo? Agora eu vou pegar o cateto desse, opa. O cateto, tem que pegar aqui o cateto desse aqui, que é o M, o cateto maior, né? Está para o cateto maior que aquele lá, ó. Multiplicando aí em cruzado, nós temos Q², que é igual a S, M. Portanto, essa daqui está correta. Agora vamos montar outra aqui, ó. Essa daqui está meio estranha, que é M², né? Vai ser igual a R², mas não tem nada a ver, deixa quieto. Essa outra aqui, ó, S, T e Q, R. Vamos testar essa daqui, tá? Como eu tenho mais ou menos uma noção, então por isso que eu não testei essa 2 aí, porque não faz sentido. S, T, vamos ver. Onde é que tem S, onde é que tem T? Cadê T aqui, mano? Nem tem T nesse negócio. Oxi. T não tem medida T. Ah, tá, tá aqui, ó. Então eu chamei de H, mas é o T, ó. Aqui é T. Aqui é T. Entendi. Ops, cadê o jeito que tem T aqui? Aqui. Bom, então, aqui aparece o T, né? Então vamos lá. O S e o T. O Q e o R. O R está aqui. Então eu vou pegar o pequeno e o grande, ó. Então a hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande, assim como o cateto maior do pequeno está para o cateto maior do grande, que é o Q. Então multiplicando cruzado nós temos S e T que é igual a R e Q. Portanto, essa aqui está correta. 1 e 3 estão corretas. Não vou nem testar as outras, hein? 1 e 3, alternativa B. Acabou? É, acabou, mano. Finalmente, hein? Então é isso, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações e indica para os seus colegas. Tamo junto, é nóis. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.